Cara, vamos lá. Eu tenho algumas mudanças pra fazer aqui. No canal nós temos... Agora aqui no canal do Papa Hardware vai ter algumas mudanças que vão ser da seguinte forma. Nossa, lá vem mudanças. Cara, não. Coisas básicas. Eu quero falar algumas mudanças que vai ter e algumas metas que nós vamos cumprir até o final do mês que vem. Até o final do mês que vem. Até o mês 8. Então nós temos mais 10 dias aí de mês 7 e depois a meta pro mês 8 vai ser essa. A questão é a seguinte. Vocês viram que agora vai ter o nome, a thumb do vídeo vai significar alguma coisa. Se a thumb do vídeo for o nome verde, escrito em verde, significa que vai ser sobre hardware, vai ser alguma parte da live, que vai ser alguma coisa sobre hardware, vai ser algo a ver com esse nosso hobby, com esse nosso amor aí, que é o hardware, que é jogos, hardware, coisa relacionada à tecnologia. Se a thumb for amarela, se a escrita for amarela, vai significar que é alguma história, é algum off-topic, é eu falando sobre alguma coisa aleatória, livro, meus... Sei lá, cara, coisas aleatórias. Que nem agora teve a história quando prenderam o dono da locadora que alugava a fita pra nós. O nome já vai ser amarelo. Então quando for histórico, assim, tu vai ver pela thumb, tu vai saber se já te interessa mais ou não, porque eu sei que, apesar de que eu sei que aqui no Papa Hardware o pessoal é mais seguidor meu, no caso é mais seguidor do André do que de hardware em si, o que eu agradeço muito, muito obrigado. Mas pela thumb, pela cor da thumb, tu já vai saber mais ou menos o que significa. Então verde vai ser sobre hardware e sobre esse nosso mundo de tecnologia, amarelo vai ser sobre histórias aleatórias que eu conto aqui, e quando for escrito em vermelho vai ser as coisas mais legais. Quando for em vermelho vai ser alguma treta, algum rage, alguma crítica, algum assunto mais pesado, algo mais... e os vídeos que forem vermelhos, eu tenho certeza que vão dar mais view, mais like, mais comentário, mais tudo, porque não é o amor que une as pessoas. Sempre foi e sempre será o ódio. O ódio contra algo sempre une as pessoas muito mais do que o amor por algo, né? Então aqui, gente, eu sou a favor do... o principal... o principal sentimento do ser humano. Eu acho que deveria ser o ódio, né? Ter o ódio contra coisas corretas é algo muito bom. Então vai ser assim, tá? Então vão ser essas mudancinhas nas thumbs, que não vai mudar nada pra muita gente que assiste todos os vídeos. Eu sei que tem muita gente que assiste todos os vídeos. E a meta... a meta para o mês 8, tá? Até o mês... dentro do mês 8 eu quero alcançar essa meta, tá? Eu quero upar três partes de lives toda semana. Então vai ter três vídeos de partes de live. Dois vídeos de comparações lado a lado. Um processador com placa de vídeo versus um outro processador com outra placa de vídeo. Somente a gameplay, né? Sem fazer React. O React sempre vai estar lá na chipart, sempre vai ser a prioridade lá. Mas então eu vou upar três partes de live. Dois lado a lado. E algum... um mínima versus máxima ou guerra de resolução. Então, teoricamente, a gente vai tentar conseguir fazer cinco vídeos por semana, mais as live streams. Dentro disso tem, obviamente, um problema, né? Que eu não vou conseguir fazer 20 live streams por mês. E eu quero, na verdade, diminuir o número de live streams, tá? Eu quero diminuir o número de live streams. 20 live streams por mês é todos os dias live stream. Não sei se você sabe. Porque na chipart eu faço na sexta. Então, são quatro lives lá. Quatro a cinco lives lá. E 20 a 22 lives aqui por mês. E é muita live stream que eu tô fazendo nos últimos tempos. Tô me sentindo um pouco cansado, apesar de que... Se a gente for analisar, esse último mês e pouco, praticamente... Eu não tive rage com ninguém da live. Eu tive mais rage por... Por causa que eu sempre dou rage nas coisas que eu odeio. Né? Mas vai ser isso. Eu quero diminuir um pouco as lives. Eu quero diminuir pra 12, 15. Diminuindo aos pouquinhos. Tá? E as lives aqui também. As lives aqui também no canal. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou focar durante a semana. Meu bigode tá me atrapalhando. Meu bigode tá me atrapalhando um pouquinho. Durante a semana, eu quero pegar aqui e focar no trabalho. Focar aqui em fazer as capturas de tela. Em fazer os testes. Então, as lives vão ser fechadas só pra membros. As lives vão ser pra membros do canal. Todo mundo vai poder escutar. Mas interagir somente os membros. E a gente vai ficar aqui fazendo as capturas de tela. Fazendo os testes. Porque eu tenho muito, muito... Cara, eu tenho uns 2 mil... Se eu conseguir fazer daqui a pouco 2 mil benchmarks no mês... Não, vou conseguir fazer 2 mil em um mês. Mas se eu conseguisse fazer uns mil benchmarks pro mês que vem, estaria ótimo, tá? Porque nesse momento também nós estamos apenas com 4 jogos no canal. Nós estamos apenas com 4 jogos na metodologia de teste do Papa Harder. Porque nós tiramos o Gears of War devido a um bug que aconteceu no Gears of War. Eu tentei colocar o Counter-Strike, mas o Counter-Strike não está mostrando mais o overlay da Missy After Burner. Tem até um inscrito no canal que mandou que era só entrar no módulo X que abre o overlay por cima. Eu falei, cara, eu não sei se isso influencia no desempenho do jogo. Eu também não vou querer perder tempo com isso. Então, Counter-Strike vai ficar na geladeira por enquanto. Mas logo, logo está chegando agora a Horizon Zero Dawn. Já menos de um mês vai estar a Horizon Zero Dawn já também no Papa Harder. E nos testes padrões da chip art e tudo mais. E vou colocar ele no Papa Harder também, tá? E esse ano ainda vai ter alguns outros jogos que talvez entrem e talvez não entrem. O Cyberpunk 2077, 100% de chances que eu vou fazer de tudo possível para colocar ele no site. Fazer, nem que for manual, assim como eu vou fazer com The Witcher, que era o último jogo que teve aqui da CD Projekt Red no canal, tá? Mas vai ter alguns outros jogos, né? Então, cara, por enquanto eu vou manter esses quatro jogos. Eu até pensei em voltar com The Witcher, voltar com GTA, voltar com algum jogo velho. Mas eu acho que não vai ser tão interessante voltar com esses jogos velhos. Eu quero colocar jogos mais novos, tá? Então, eu quero chegar ao ponto de ter dez jogos. Eu quero que a metodologia do Papa Harder seja dez jogos. Eu quero que sempre seja dez jogos. Dez jogos em oito processadores, em três resoluções, milhares de benchmarks e deu. Eu acho que quando for dez jogos vai ser, ó, vai ser uma delícia. Talvez em uma live sem a gente consiga fazer uma placa, talvez todos os dias. Mas então, vamos ver. Mas era só isso que eu queria falar. Algumas metas para o próximo mês e aqui algumas mudancinhas no canal. Coisa extremamente básica, não vai afetar praticamente vocês. Mas eu queria deixar isso salvo em algum lugar, tá? Novamente, queria agradecer aos membros. Nós tivemos uma meta de, em três meses, conseguir 200 membros. Nós conseguimos 200 membros, entre aspas, no meu primeiro mês, trabalhando duas horas por dia aqui. Então, muito obrigado a todos os membros do canal. Não esqueça, se você é membro, acessar uma comunidade que tem conteúdo exclusivo e conteúdo extra para vocês lá, tá? Então, vambora. Vamos começar com essa live aí agora, né?